Bom dia, amiguinhos! Já estamos aqui para falar hoje sobre três anúncios para um crime que concorre ao Oscar nesse ano de 2018. Se você está com preguiça e já assistiu esse vídeo inteiro, aí vai um resumo do filme inteiro, que é um filme bacana de ver. E o resumo é, uma pessoa com dor só consegue causar dor. E só! Esse filme, três anúncios para um crime, tem a trama que é espetacular, o roteiro, eu acho que é o grande destaque, mas antes da gente falar disso, vamos falar um pouco dos atores, da estética e tudo mais. Tem três atores que são figurões mesmo de Hollywood. O de Harrison, que fez Assassinos por Natureza e vários outros. Temos Frances MacDonald, que é aquela que fez a mãe do garotinho lá no Quase Famosos. E tem também Sam Rockwell, que um personagem dele que me marcou muito é na Linha Verde. Como é que é o nome? Linha Verde? Blue Mile em inglês é... A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre que ele faz aquele cara que matou as menininhas, que é meio que a antítese lá do Negão, que é o cara Boa Praça. Esse trio, né, de principal e coadjuvantes aí, eles realmente dão um destaque espetacular ao filme, porque as atuações são muito bacanas, apesar de que não é a... Oh, meu Deus! A melhor atuação do planeta! Como eu disse, o filme fala de dor, especificamente de dor. Quem ainda não ouviu falar no filme é o seguinte, uma senhora, que é a Frances, que é a Mildred, no filme, ela... a filha dela é estuprada e assassinada e ela não vê a polícia se engajando em solucionar o crime. Pra expor essa situação, ela coloca três outdoors, numa estrada que todo mundo que chega à cidade já assiste isso, vê isso, perguntando pro xerife lá da cidade por que o crime não foi solucionado e o que é que ele tem feito. É uma mulher cheia de dor, mas muito cheia de dor. Porque perdeu a filha, tem um marido alcoólatra, que tá pegando uma menina de 19 anos, que é meio burrinha, tem um filho que também é meio rebelde, a relação dela com os filhos também é meio esquisita, é dor na vida dela, tudo é dor. E acaba que onde ela encosta, ela leva a dor. Em todas as relações, ela acaba que machuca um amigo, machuca gente que não tem nada a ver, porque é o que ela tá sentindo, ela tá sentindo muito machucada e ela vai que machuca todo mundo. Algumas dessas machucadas que ela dá nas pessoas são propositais e outras são uma consequência da dor que ela sente mesmo, mas só que a coisa vai virando uma bola de neve. E é dor em cima de dor e é problema em cima de problema. É um filme que tem o seu quê psicológico, né, de você entender isso, mas não deixa de ser um filme policial, um filme de ação, tem explosão, tem sangue, tem arrancando unha, tem umas coisas meio... Algo que é legal pra prestar atenção é na escolha da direção de fotografia de usar o bordô, ou o vinho, ou o vermelho, né, cada um vai entender diferente, eu prefiro falar bordô. Presta atenção nisso, os elementos do filme em que essa cor entra. E ela é muito marcante, né, os próprios outdoors são dessa cor que ela, isso torna físico, visual. A partir dessa perspectiva que uma pessoa com dor só pode causar dor. Esse filme é cheio de spoilers. Os personagens, tanto do xerife, tem spoilers que não é legal dar, mas ele é a costura, ele é a linha que costura os problemas, né, ele acaba que também é uma pessoa com dor, ele tem um drama pessoal que ele vive, mas tem spoiler que eu não posso dar, mas ele tem um drama pessoal e é uma pessoa que tem o seu problema, tem sua dor também, mas ele acaba que é a linha lúcida dessa história toda. Tem um outro policial que é um policial super incorreto, né, violento, é um cara que se acha realmente acima da lei. Tem spoiler também em cima dele, mas é um cara com dor. Ele tem um problema familiar também, né, e ele acaba que leva essa dor pra vida, ele acaba que desconta nas pessoas todas e tal. Tem outros personagens secundários que é bacana observar também, tem o anão que é meio que um alívio cômico ali na história, apesar de não ser cômico, mas eu acho que ninguém acaba rindo só porque o cara é anão. Tem o garoto da agência de propaganda que também tem seus problemas. Enfim, o filme acaba que evidencia muito de que cada pessoa no nosso universo tá vivendo um drama pessoal, tá vivendo alguma coisa, tá doída de alguma forma, tá machucada de alguma forma. Alguns transferem essa dor pro mundo e outros convivem com ela e procuram solucionar ela e procuram melhorar, até buscam amor e tal, né, melhorar com amor, com companhias e toda essa outra questão aí. Voltando à nossa personagem principal, que é a Frances McDonough, McDonough, ela tem uma atuação que é muito legal, mais ou menos não é, ó meu Deus, a melhor de todo o universo, mas ela consegue passar esse incômodo de uma forma dura e é um filme que aparentemente, óbvio que tem muita maquiagem na história, mas tá todo mundo aparentemente com a cara limpa, então assim, tem ruga, sabe? Não tem maquiagem no filme, né, maquiagem bonitinha, assim, é um filme... Destaque pro roteiro. O roteiro ele é escrito de uma forma que ele vai pulando, não só pulando de... Tem uma questão temporal aí na brincadeira, mas ele vai pulando das histórias, né, e vai costurando as histórias paralelas desses três personagens principais, que é o xerife, o policial e a mãe, mas também dos outros todos, né, o pai, o cara da publicidade, o anão, vai o novo xerife que chega lá na frente, aí já deu um spoiler, né, você vai costurando essas histórias todas e o roteiro ele é muito bem escrito por causa disso, as histórias vão se cruzando e você começa a entender quem fez isso, quem fez aquilo, por que que machucou, por que que deixou de machucar, quem se arrependeu, quem não se arrependeu. Porém, o roteiro tem algo espetacular. Eu já li várias críticas, já vi vários comentários, muita gente falando mal da parte do filme que eu adorei. Eu adorei pra mim, isso colocou o filme no top top, que é o final. O final do filme é realmente o ponto alto do roteiro, a sacada que ele teve no final é surpreendente, e eu já vi muita gente xingando esse final e gostando ou não gostando, e eu achei genial. Eu acho que é um roteiro dos melhores e da melhor qualidade. Vem cá, rica. Então, fica aí a minha dica. Segue aqui o canal, se inscreve na página e acompanha a gente. Vá assistir 3 Anúncios para um Crime que você vai gostar. Mas se prepara que é um filme doído pra caramba, mas é muito legal de assistir, muito legal de refletir, e vale muito a pena pra gente acompanhar essas premiações aí do Oscar. 3 Anúncios para um Crime, dor do início ao fim. Beijo.